Samanta Machado, Chaves no beat Quando a chuva cai, o pensamento vem, eu começo a lembrar Porque eu já vivi e cometi também, é bom de recordar Se o bem e o mal existem, a gente convive com isso É preciso se esforçar e ir a luta fazer sacrifícios Pois eu não posso me deixar levar, por um caminho que eu já percorri E eu não quero me desanimar, dificuldades sempre iam de vir Se por acaso alguém vier tentar, vou bater os sonhos e te destruir Mantenha força e o tempo vai mostrar, que no final você vai conseguir Porque só depende de você, só depende de você lutar Só depende de você, só depende de você lutar Só depende de você, só depende de você lutar Só depende de você, só depende de você lutar Há momentos em que a vida prega peças, ensina e condena Você se questiona então se realmente tudo vale a pena Mas tenha fé e acredite, tudo isso tem motivo Continue a batalhar e agradeça só por estar vivo Pois eu não posso me deixar levar, por um cabelo que eu já percorri E eu não quero me desanimar, dificuldades sempre iam de vir Se por acaso alguém vier tentar, roubar teus sonhos e te destruir Mantenha força e o tempo vai mostrar, que no final você vai conseguir Porque só depende de você, só depende de você lutar Só depende de você, só depende de você lutar Só depende de você, só depende de você lutar Só depende de você, só depende de você lutar Obrigado.